Aí o Cristóvão foi, me levou pra um bar, e ali eu conheci uma cantora. Essa cantora chama-se Luca. E eu vi ela cantando, e o Cristóvão falou, essa menina tem muito talento, que não sei o quê e tal, e tomei um porre. Eu acho que eu tinha muito tempo que eu não bebia. Mas pensa num porre, que eu tava muito louco. Mas eu tava querendo sair um pouco da casinha, eu tava, sei lá, seis meses sofrendo, muito mal. Bom, eu decidi fazer amizade com a Luca. Dormimos junto. Posso falar? Ah, já falei. Já falou. Nesse dia, surgiu a oportunidade de a gente fazer uma música junto. Ela tava começando, o Cristóvão tava empresariando ela. O Cristóvão é o meu gestor, mais do que gestor, é um amigo, independente de gestão. Que é o William Shatner. É um irmão. É, exatamente. Parece o William Shatner. Ele, a gente decidiu apostar na Luca, né? E começamos a mexer os pauzinhos, ir nas rádios, divulgar, pá, pá, pá. E no estúdio, a música dela não tinha um refrão. E eu cheguei aí pra completar aquele refrão. A música virou um sucesso. Qual era? Eu vou resumir porque história é boa, história é curta, né? Porque se eu ficar aqui, tem vários detalhes, assim. Relaxa aqui. Mas é só pra você entender. Ele, a gente criou uma amizade muito grande. Depois eu virei até empresário dela. Nessa época eu tava montando um selo de música eletrônica, né? Junto com a Max Pop Music, o Mr. Jam, o Kaká, com o Cristóvão. A gente licenciava a música da gringa pra poder lançar no Brasil. Então eu comecei a ter um conhecimento muito forte da música eletrônica e dos DJs gringos, né? A Arvin Van Buren, a Leso. Na época tinha vários. Não vou lembrar aqui quem eram os DJs da época. Mas a gente licenciava a música, vendia. E tavam tentando startar a carreira da Luca. E a música Tô Nem Aí virou um sucesso. Em 14 países. Ganhei muito dinheiro. Com o autor, porque eu sou autor. Você falou que ajudou no refrão. Sim, fiz o refrão da música. E... Essa música Tô Nem Aí, Tô Nem Aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Tinha um autotune, não tinha? É. Era o início do autotune e tal. E ela nem precisava, porque ela cantava pra caramba. Só pra dar um efeito. Dar um efeito e tal. A gringa pedia muito isso. Cara, a música dela estourou. Eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro. Com esse dinheiro dela, eu montei um estúdio num apartamento de uma namorada que eu tinha. Cassandra. Que me ajudou muito naquele momento. É... E eu trouxe o Dalmo Belotti, que é meu compadre. E eu falei, cara, vamos criar um projeto. Vamos fazer um disco. Seja que Deus quiser. E eu tava com... Não vou dizer que eu tava com muita grana. Mas sei lá, eu tava com um dinheirinho, porque é o autoral. E a música dela tava rendendo muitos frutos. E eu tava me sustentando com aquilo. Montei um estúdio. E eu, mano. E eu que não...